Imagina a cena de um homem carregando a cama Pelas ruas ele vai correndo e a Deus glorificando Ele dizia eu era o aleijado da beira do tanque Mas acabei de encontrar com Jesus e estou andando Havia um cego muito conhecido que perdia a escola E Jesus passou pela cidade para o socorrer De repente ele voltou pra casa gritando e dizendo Agora pouco encontrei com ele e voltei a ver Encontrar com ele faz a diferença Na presença dele morre a doença Pode o tribunal do mal te condenar Ele vai rasgar e queimar a sentença Encontrar com ele termina velório Não existe espera no seu consultório Para o encontrar não precisa marcar Orar em escritório É aqui agora o encontro seu Com o rei da glória O filho de Deus E nesse encontro vai haver milagres Pra você e eu Vai haver milagres Com o som e poder É a presença dele Que veio nos encher Encontrar com ele é o melhor da festa Você pode crer Barrabás estava condenado Pelos seus delitos A família já tinha certeza A família já tinha certeza De o sepultar De repente ele voltou pra casa E chegou dizendo Estou liberto porque ele foi Morrer em meu lugar Dez livros que foram excluídos Iam no caminho Mas aquele grupo desprezado Com ele encontrou Cada um voltou pra sua casa Feliz e dizendo Encontramos Jesus no caminho E ele nos limpou Encontrar com ele faz a diferença Na presença dele morre a doença Pode o tribunal do mal te condenar Ele vai rasgar e queimar a sequência Encontrar com ele termina a glória Não existe espera no seu consultório Para o encontrar Não precisa marcar Orar em escritório É aqui agora O encontro seu Com o rei da glória O filho de Deus E nesse encontro Vai haver milagres Pra você e eu Vai haver milagres Com o som e poder É a presença dele Que tem o luz e chega Encontrar com ele É o melhor da festa Você pode crer É aqui agora O encontro seu Com o rei da glória O filho de Deus E nesse encontro Vai haver milagres Pra você e eu Vai haver milagres Com o som e poder É a presença dele Que tem o luz e chega Encontrar com ele É o melhor da festa Você pode crer É aqui agora O encontro seu Com o rei da glória O filho de Deus É o melhor da festa É o melhor da festa É o melhor da festa Obrigado.